Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Tamo saindo aqui do fluxo, vamos ver o que que tá tendo ali na frente ainda Vem comigo caralho É nóis porra Quem tá chegando agora se inscreve no canal, deixa aquele like Vamos arrebentar o like, vamos bater recorde de like É muito difícil meu canal chegar a 5 mil likes Então queria pedir a ajuda de vocês aí pra nós chegar nessa meta Porque a meta afeta a mina Não sei se tá ligado Tá rolando até uma treta aqui ó Treta Treta News no canal do Mag021 Moleque do céu, que bolo louco é esse tio Tem até mulher caindo pro lado ali parceiro Você é louco cachoeira Só por Deus Pereira Fort Eu gosto de ver o circo pegar fogo Eu já te falei Que bolo louco da porra tio Olha lá moleque Os caras tá saindo um pancadão nervoso tio Olha lá Irmão, vamos capotar o carro tio Olha lá Olha o que que os caras fez com o carro mano Tá porra E aí querido Oi amor Tá porra Almoçado Não é nada não Você só vai ver o bolo louco ali antes, tá? Você só vai ver o fervo ali antes Segura, gatinha Só vamos, tio Não vou empinar não Gassurda, fé Moleque do céu, nós saímos do fluxo aqui Canal Vina Garopa Eu não tô entendendo mais nada O que tá acontecendo na minha vida, mano Depois que eu comprei essa moto aqui O bagulho ficou isso aqui mesmo Desse jeito E aí, moleque, beleza? Não sei nem quem é Vamos passar por aqui, caralho Agora você vai deixar eu passar Você tá me enrolando aí, tio Preparo o fluxo inteiro do bagulho E os moleque da risada no bagulho Pode acelerar Pode, né? Pode acelerar? Assim que é pra acelerar? Então é nóis Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Compartilha com seus amigos Tá ligado? Que é nóis Não sei o que que enroscou na minha perna ali Beleza ou não, cuzão? Saudade de você, mano É nóis, porra E aí, beleza? Não tem pau E aí, pai? Tá fazendo fora, hein? Falou Tá gravando? Tá gravando Manda um salve E aí, seus loucos da cabeça Você é Paula? Corte, corte Manda um salve pro canal agora É nóis Não é minha mina, não E aí, Marcão? E aí, moleque? Firmeza, tio? É nóis, porra É nóis É nóis Tamo junto, porra É nóis, caralho Você faz rede pro YouTube? É pior É nóis É nóis Vai postar Tá piscando? É nóis, porra Tá piscando Não tá piscando, porra Porque eu tiro, tá ligado? Porque se pá o bagulho Não tá piscando Oi? Vai postar? Boa Valeu, moleque É nóis Tô, mãe, deixa eu cortar a namoral mesmo Oi? Só uma Oi É louco, né, mano É louco, né, mano? Tá tchau, não Vamos puxar Vamos voltar Vamos voltar Porque aqui já acabou Já acabou o fluxo Já acabou o fluxo Não tem mais nada, tio Chama o bombeiro Se pegar fogo Chama o bombeiro Tá ligado? Tá ligado? Prepara tudo nessa porra, tio Beleza, moleque Beleza, moleque E a treta no fluxo Tá rolando aqui ainda, tio Acabotaram o Voyage Acabotaram o Voyage Acabotaram tudo no Voyage Acabotaram tudo no Voyage Acabotaram o Voyage É o caralho É isso aí, galera Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like No meu vídeo Tamo junto Até o final Deus no comando Quem me permitiu Quem ouviu a verdade Cês tá ligado? As mina piram Os mano pira Todo mundo pira Fica todo mundo louco É nóis Porra Fui 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 Fui